Saudade do tempo Que a gente podia conversar Lembranças guardadas Momentos que o tempo faz lembrar Quero que saiba Ainda tô morando no mesmo lugar Me liga, me escreve Quando um telegrama, sei lá Uma história que ficou guardada em mim Quero que saiba Que guardo aqui dentro Ainda penso em ti Sinto esse amor em mim Que esse romance deixou Saudade E essa ferida não cicatrizou Eu sinto e choro Sempre que lembro Desse nosso amor Quero Que saiba Que saiba Ainda tô morando Quero que saiba Que guardo Que guardo aqui dentro Que ainda penso em ti Sinto esse amor Sinto esse amor em mim Que esse romance deixou Saudade 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 Ficou guardada em mim Saudade Ficou guardada em mim Saudade Que esse romance deixou Saudade Amém